e aqui é a parte da baía da ilha que ficam todos os iates ó inclusive você pode alugar lancha também tá tem lanchas aqui para alugar ó para você fazer passeios muito legal que a gente tá conseguindo fazer essa filmagem hoje né uma curiosidade a ilha só é civilizada né assim com cidade nesse lado que dá para o continente do outro lado ela é toda toda selvagem toda a natureza muito legal mesmo então só tem cidade aqui